Ele, o Eliel, o BX, o que manda, o Clare, arrega no barbácio. Foda-se vocês. O vídeo não tá tipo com a rarada. A primeira manobra do vídeo é o flip do... Primeira manobra, esse é o seu flip? Eu ia perguntar se ela gravando. Vai bola! Boa! Mas tá? Tá flipando, mano. Faltou o bar-spin, né? Aí é colamento. Vamos aí, galera. Uhul! Uhul! Grande suíte? Suíte! Muito bom, hein, Pia? Vamos dar aquela entortada de aro. Vamos! A arzinha ali. Crowder! Vamos ver. Deixa eu ver. Não, quero ver. Não, mas não dá pra ver na rua, na câmera, eu acho. Ele tá bem um pouquinho ali, ó. Não, tá bom, tá bom. Perfeito. Tá ficando bom. Muito devagar. Muito devagar. Boa! Joinha! Deixa eu ver o aro, depois de dois flares. 100 minutos? Ah, deu um pulinho, deu um pulinho. Mas pouca coisa. Agora pergunta quantos flares eu tenho. Nenhum. Tu hip? Aí ó, falou que o hip de streeteiro que não acerta aí ó. Viu como é bom filmar aleatório, as vezes? Viu como é bom filmar aleatório, as vezes? Falei Beltrão. Salve rapaziada. Ó, você filmou isso? Filmei. Eu mandei um Sweet Whip ali cara, se você marcar, apareceu no vídeo. Sério? Eu acho que apareceu. Se você jogou aqui agora, apareceu. Aham, eu vim mandar um Sweet Whip. Então apareceu. Será que ele morreu? Muito boa, muito boa. Manobre é só para maiores. Por que você caiu? Não tenho a mínima ideia. Upa, caralho. Não, eu caí porque eu sou ruim. Ruizão? É uma boa explicação né. É, eu fiquei convencido, me senti convencido. O que aconteceu com você cara? Já vai cara, só quebra mano. Tudo? De novo? Galera, se você andar de bike, não use rodas. É o conselho do cara aqui. Para de fofoca aí. E cara, só tocava Nita Poderosa. Flair, 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 Flair. E joelho, e joelho. Flair, Flair logo agora. Não, não vai lá. Flair, não, ali ó, no pequenininho. Pronto, parou né? Não. Caralho. E ferro aí. Mas são os lixos mesmo. Boa. Boa. Boa, louco. Brabo hein. Vai embora. Vai tomar que ela soltou. Só que tem que fazer? Lembra aquela farravinha mágica lá? Vai tomar no cu. Não. Vai trocar a cabeça. Qual que é? Ah, caralho. Essa também vale. F***, agora eu vou acertar. Vamos postar? Vamos. Vai jogar o quê? Dá o fred ali que eu errei. Tá. Com o pé, com o pé zoado. Já que f***. Vamos falar f***. Você vai tacar o f***. Valendo um docinho de amendoim. Perdeu a paçoca, mano. Perdeu o docinho de amendoim. Um pouco melhor já. Então, o f***-se é uma boa ideia. Falando f***-se, você vai e faz do jeito que tem que fazer. Perdeu? Você mete o louco mesmo. Aqui faltou um pouco de força, eu acho. Feijãozinho. Chegou. Já morreu. Os amigos dele estão rindo ao invés de ajudar ele. É isso que acontece. Tudo bom. Meu Deus do céu. Olha lá o sincronismo. Os dois caindo juntos. Só que o f***-se. O f***-se é assim, cara. Você tem que ser 100%. Se falar 90% de f***-se, você vai morrer. Não pode ser 90%. Não pode. Tem que ser 100%. Viu? É um negócio perigoso. Se você for 100%, é confiança 100%. 100% de vontade, 100% de certeza, é tudo 100%. Se você for 95%, você morre. Dá ruim. Galera, não morra. Não morra. Ah, tá jogando sem vontade esse bagulho aí. O japonês. Filme ele. Filme ele. Vai dar desgraça. Você viu? O japonês tentando coisa diferenciada aí. Não jogou, mano. Aí a galera de Francisco Beltrão aí, ó. O cara não representou, hein? Aí, ó. Japonês representando os asiáticos. Nossa, errei a rampa. T2 representando os acadêmicos. Pessoas da academia, cara. Acadêmicos. Pessoas da academia, cara. Sem arregar, sem arregar. Ah, que lixo. O Colombo é representando os colombianos. Vai lá, Colombo. Vai, Renan. Vou acertar, ó. Representando todos os cartéis. Oh, louco. Pô, legal que ele quase morreu em dois. Depois ele jogou facinho, né? Viu no celular? Não. Vou roubar. Sério? Não tá lá? Puta, você é muito bichona. Eu vou jogar, eu vou jogar, na moral. Vou jogar ali pra você. Tô falando sério. Olha. Ó, te dou mais duas chances. Se você não jogar o bar de pizinho ali, eu vou jogar. Eu acho que você tinha que dar uma pedalada a mais. Tá muito devagar, mas tá com medo de jogar porque tá muito lento. Eu acho. Boa. Aí sim, hein, tio. Feio. Nice. Ô, Japa, finaliza o vídeo aí. É. O vídeo daqui nos outros. Finalizar como, cara? Fala uma coisa aí. Acabou o vídeo. Nós estamos aqui, ó, em Tato Cara. Isso aqui é crack, ó. Mandando uns rolês bem louco, machucado e é isso aí. Se inscreve no canal do Liel aí. Dá um curtir. Fechou. Não se inscreva no canal. Não se inscreva. Não se inscreva. Não esquece de deixar o dislike. Tá bom? Até ontem. Deve. Não veia chave ou não. Não Pointa. Não. Não. Não Não. Não. апrita